Não é uma tarefa fácil para o tricolor, mesmo tendo o apoio de 5 mil torcedores. O resultado de tanta insistência vem aos 15 minutos. Sidney passa pelo zagueiro e solta uma bomba no ângulo. Fluminense 1 a 0. A paz parece voltar a reinar, mas novamente o time mostra sua fraqueza. Flóvio chuta de fora da área, a Dilson e Ronaldo se atrapalham e Paulinho empata a partida. 1 a 1. No segundo tempo, Fluminense continua querendo o jogo. Aos 15 minutos, o Maracanã vira uma festa. Roger toca para Magno Alves, que chuta. Sérgio Alves faz o segundo do Fluminense. O sinal de que o time carioca teria um final feliz era cada vez mais evidente. Mas a história muda de rumo. Roger, um guerreiro em campo, faz papel de vilão. Na disputa com Luiz Américo, ele faz pênalti. Clóvis cobra e empata a partida. Final, Fluminense 2, Joinville também 2. Com o empate, o Fluminense continua...